E aí galera, aqui é o Abysinto, hoje eu vim apresentar pra vocês um plugin muito bom, que eu gosto pra caramba mesmo, que é o plugin Lift. O que seria um plugin Lift? Lift seria o elevador do seu prédio, tá ligado? Em vez de você fazer um prédio gigante, na maioria dos servers tem prédio, tá ligado? Dez andar, em vez de você colocar aquela escada que o player vai demorar uma semana pra ficar subindo, você coloca esse plugin Lift, ele só apertar o botãozinho e já sobe o andar que ele quiser. É muito simples mexer nesse plugin, esse daqui é o bucket dele, tá vendo? Aqui tem até um vídeo tutorial mostrando como que ele é. Ele tá funcionando já pra uma atualização do Minecraft, a versão dele é a 35, é estranho mesmo. Ele tem 270 mil downloads, então é bem utilizado. Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem um pouco das configurações, só que você não precisa mexer na configuração. É só baixar, jogar na pasta os plugins, aqui tutorial como que ele é. Tá vendo? Deixa eu baixar mais, acho que só. Eu vou animizar aqui, já vou mostrar direto no jogo. Vou colocar aqui. E ligar o servidor. Ele tá sem erro no CMD. Eu, no meu server Hellcraft, eu coloquei esse plugin de elevador, só que não era esse, era outro. Mas é bem simples pra configurar ele. Os dois é quase a mesma coisa. Deixa eu entrar aqui no server. Isso daqui é pra quem gosta, né? Pra quem não tem prédio gigante no server. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer o meu... E aí, cachorrinho? Tudo bem? Eu vou fazer o meu nessa árvore aqui. Só que você vai fazer no seu prédio, entendeu? Isso é primeiro aqui. O primeiro bloco é um bloco de ferro. Isso é obrigatório colocar. Aí, isso aí é pular um, colocar um botão e coloca uma placa em cima do botão. Só. Esse daqui é o primeiro andar. Entendeu? O cara vai clicar e vai subir. Agora, pra você escolher o segundo andar, você pode colocar, tipo, você pode fazer o segundo andar 10 blocos pra cima que vai funcionar, entendeu? O meu aqui eu vou fazer de 3. 1, 2, 3. Aí, eu vou colocar um bloco e uma placa. 1, 2, 3. Um botãozinho e uma placa. Tá vendo? Você pode fazer assim, ó. Até chegar lá em cima. Aí, aqui em cima, eu vou colocar. Pular um. Um botão e uma placa. Pronto. Tá aqui seu elevador. Você pode ver, ó. Todos os andares já. Eu fiz 4 andares aqui. Você vai clicar com o direito aqui. Vai aparecer o andar e tudo mais. Todos os andares. Aí, você vai no de baixo. Clica o direito na placa. Direito. E direito. Tá vendo? Aí, eu vou aqui. Clico no botãozinho. Subi e parou. Tá vendo que eu parei aqui? Aí, você pode ver, ó. O destino dele é voltar para o andar 1, que é o lado de baixo. Se eu clicar na placa direito, eu vou escolher o andar, ó. Tá vendo? Eu vou lá para o quarto andar, que seria o último. Clico aqui. Ele vai subir tudo, ó. Pronto. Cheguei aqui. Você pode também fazer essa parte do ferro aqui. De baixo. Você pode fazer maior. Tá vendo? Você pode fazer assim, ó. Um elevador assim. Será que é cachorrinho? Você está me atrapalhando? Vamos ver se vai dar certo para dar direita. Direitinho. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Eu fiz um andar maior. A parte de baixo maior. Se o elevador for maior, ele já vai esticar e colocar todos os vidros aqui certinho, ó. Você pode ver que essa parte aqui não tem espaço, ó. Só que tem espaço para me passar. Aí, seria para poder destruir isso daqui, ó. Mas, você pode ver que deu certo. Tá vendo? Vou clicar aqui. Se for entrar mais de uma pessoa, tá vendo? Entra um monte de gente já. E sobe tudo para andar. Agora, eu vou fazer um aqui do lado, já do modo direto. Que seria colocar um ferro aqui. Um botão. E uma placa. Eu já vou lá em cima. Um, um. Deixa eu ver. Pula um. Um botão. E uma placa. Essa parte de fim aqui não precisa. Eu coloquei só para dar um limite, entendeu? Aí, eu vou clicar com o direito aqui. E com o direito aqui. Aí, clica no botão. Você pode ver, ó. Já é direto. Dependendo do tamanho do seu prédio. É só configurar assim, ó. Cada andar é assim, ó. Um bloco. Aqui seria o chão do seu prédio. Tá vendo? Seria o chãozinho aqui. Do primeiro andar. Aí, você pula um quadradinho. Coloca um botão e uma placa. Pica o direito dos dois. E configura para subir. Acho que é isso, galera. É um plugin bem simples. Se gostou, seu joinha. Seu favorito. Não esquece de escrever o canal se não é inscrito. Se tiver alguma dúvida, deixa na descrição do vídeo. Se tiver alguma sugestão de plugin, deixa aí na descrição também. Que eu testo e se der certo, eu gravo. E falou. 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 E falou.